Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo, galera, mais uma série nova pra vocês aí. Como é que vai funcionar, Lloyd? Vai ser ladeira sem freio. Como assim, Lloyd? Tá vendo todo mundo parado aqui? Tá todo mundo parado aqui, segurando no freio. A gente vai soltar o freio, o carro vai descer só na... engrenado só aqui, na descida. Passou ali embaixo, no primeiro pulo que o carro vai rampar, já vai cair com o freio de mão. O carro que parar mais longe vai ser o vencedor, vocês entenderam, né? Então, desceu, pulou ali naquela rampinha ali, já caiu segurando o freio de mão. O carro que parar mais longe vai ser o ganhador. Vamos lá, hein, no 3. 1, 2, 3, vai. Meu Deus do céu, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e vambora, meu irmão. Essa série aqui eu não sei não, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ai, Jesus! Aí, ó, já apertei o freio de mão, galera, agora é cair no freio de mão. Meu Deus, que vem na beira, quer ajudar? Nossa, eita! Lá vai embora. Eu não perdi, meu Deus do céu. Não, tô indo embora. Nossa, os caras passando voado, velho, misericórdia. Nossa, parei muito. Como assim, velho? O carro dos caras vai longe, olha lá. Deixa eu ver quem parou. Eu já perdi, já. Eu já perdi, já. Caraca, até que os caras do cara parou, velho. Meu Deus, olha lá. Valeu, Lorde, me salvou. Nossa, deu o Wolverine lá embaixo, lá, velho. Tô indo ainda, tô indo ainda, tô indo ainda. Ah, mas você não vai chegar mais longe do Wolverine, não, velho. Tá doido, dá para aí, ó. Eu tenho ele embalado, eu tenho embalado. Meu Deus do céu, olha lá, galera. Vai embora o carro dele. Tchau, que é ele, banqueira. Não, não, não. Não, Felipe, não. Deu o gol, Gabriel, então. O que? O banqueira, velho. Deu o gol, Gabriel, então. Um pro gol pro Gabriel. Vocês entenderam, né, galera, como é que funciona? O carro que parar mais longe, vai em primeiro ponto pro gol, Gabriel. Vamos lá. Bora, galera. Segunda, um, dois, três. É só acelerar. Só para ele poder dar uma arrancadinha, mano. Vamos embora, meu Deus. Não, como é... Ah, os caras da do lado de cá. Não, 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 não. Vamos ver. Nossa, velho, é 200. Aí, ó. Nossa. Mano, olha o carro do Jaguar, velho. Como assim, mano? Meu carro é nem muito ruim. Eita, agora eu rodei. Agora sim. Ah, me travaram. Agora eu rodei. Você pode controlar o carro, tá, galera? Eu parei muito rápido. Olha o longe, velho. Ó, ó. Olha a rodinha travada. Vocês estão vendo aí, né? Ah, não é mostrado, não. Rodinha travada, ó. Descendo, tô descendo. Tô descendo, meu irmão. Segura. Eita. Tem alguém descendo aí? Não, acabou. Acabou? Um ponto pra mim. Vocês entenderam, né, galera, como é que funciona? Mas parece ser legal, sincero. Não sei. Vamos ver se vocês podem deixar eles comentarem. O carro que apontou no meio da pedra. Galera, bora pra próxima agora, mano. Tá um pra mim e um pro Boa Gabriel. Bora. Nossa senhora, mano. Eu acho que eu... O problema é quando o carro desce aqui. Eu não consigo ver a pedra lá embaixo, ó. Ai, meu Deus. Você tem a pedra. Ai, ai, ai. Coloca na minha pessoa. Ah, é? É mesmo, né? Ah, embolou eu o galo cego comigo. Aí, ó. Nossa, meu carro apontou. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foi. Nossa, ele tem que passar essa segunda vez. Nossa, agora eu vou estar... Tô passando mal já, velho. A gente tá rodando aqui, velho. Misericórdia. Não, Boa Gabriel, não, não. O Galo Cego foi longe. Nossa, olha o Jaguatirica ali. Rua do piano ali, velho. Caramba. Olha o Galo Cego, velho. A pedra me ferrou, velho. Vamos ver. O Boa Gabriel tá indo ainda, velho. Misericórdia. Que isso, mano. Mas você em prêmio, ele tá com... Ele tá acelerando esse trem aí. Não tem base de negócio desse, não, velho. Eu não tô, mano. Eu não tô parando. Eu tô vendo isso. Misericórdia. Olha o Smoke também indo embora, velho. Meu Deus do céu. Deu o Boa Gabriel, velho. Não tem... O cara não para, velho. Como assim, velho? Não, você tem que estar errado, velho. Dois pro Boa Gabriel. Galera, bora pra próxima aqui. Eu vou colocar a primeira pessoa, mano. Porque vocês não já viram. Vou bater ali. Vamos lá. Um, dois, três. Meu Deus do céu, Beg. Cadê? Ai, Jesus. Vai dar. Vai dar merda. Vai dar merda. Ai, 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 galo. O que você fez comigo, cara? Meu Deus do céu, eu capotei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A cara não foi de mão? Opa, agora acho que deu bom, hein? Opa, agora acho que... Ixi, capotei. Mano, até que eu acelerei o carro, velho. Vou até voltar que não vale. Oh, Lorde. Agora eu vou cair junto com você, Lorde. Agora não foi, não. Não, não vira, não vira, não vira. Não, não vira, não vira, não vira. Vai, 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 vai. Cheguei no segundo. Parei na rua, velho. Nossa, olha o Ghost. Meu Deus do céu, foi embora. Ah, nem se eu quisesse. Olha o Ghost indo embora. Até que enfim, um pulo decente. Como é que seus carros vão isso tudo, filho? Ah, então... O Ghost parou lá embaixo. É que, normal, é que às vezes fica numa pedra. Olha o Wolverine indo embora. Olha o Wolverine passou. Ih, agora, tá na dúvida. Veja aí, Lorde. Eu tava segurando o freio de mão? Sim. Liguei a cardona ali. Valeu. Nossa, Kenny, o meu carro tá com filhão de drag. Eu até voltei pra diminuir a um pulgar. É, deu o Wolverine, mano. Vamos lá, um pro Wolverine. Mas eu queimei, sei lá. Vamos lá, um pro Wolverine. Bora, eita. Um, dois, três. Vai. Os caras já foi, já, velho. Beleza. Bora, velho. O negócio é aqui, ó. Filhinha, só vem a filhinha. Ah, vou cair aqui. Ah, que é isso, meu carro, velho? Olha o Jaguar, velho. Eu tô capotando com muito tempo, né? Ó, você vai ver aí, ó. Ah, meu carro foi uma bosta aqui agora, velho. Ah, o Thiago mimimi. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Ó, Jaguar Tirica. Nossa, olha o S1000, velho. Eu tô fora, meu filho. Tá doido? Eu tô de inferno, mano. De um backflip. Não, deu o S1000, mano. Fica potando. A Galoce. Deu o S1000 ou o Wolverine vindo? O Wolverine vindo. Me, 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 me. Meu carro rodou logo agora que eu passei de segundo. Mas eu não tô vendo a roda traseira do Wolverine travando, não, mano. E aí, parou. É, aí eu falei parou. Um ponto pro S1000 aí, velho. É, sei não. Temos um ladrãozinho aqui. Ele tem pra usar o freio de mão. O controle dele é meio zoado, pode ser. Garota espertinho. Do 3, 1, 2, 3. Foi, desceu. Misericórdia. Agora vai. Temos que achar um lugar legal pra pular, velho. A Galoce, me pula no meio e pula no meio. Nossa, agora eu deu a lugar lá. Nossa, me limpa, que fly. Ai, vai, desce, desce, desce. Que isso, tá acontecendo? Agora eu fui reto. Vai, desce, 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 desce. Alguém bate em mim aí, velho? Você tem te arrumado? Já para. Desceu, 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 desceu. Quem caiu na minha frente? O Galoce, tá. Desceu, tá indecendo, tá descendo. Esse é o meu maior amigo que tem que ganhar de nível que eu vou ver. Tá descendo, tá descendo. Meu tá descendo, tô indo, tô indo. Lloyd. Tô indo, tô indo. Ó, a marca de pneu aí, tá na gravação. Ah, acabou. Deu o Galocego. Deu o Galocego, velho. Caramba. Olha lá, quando dá a briga, dá entre quem? Eu e o Galo. 1, 2, 3. Gente, cortaram, velho. Não, mas tem que cortar. O Galocego, eu fui. Vambora, ó. Eita, misericórdia. Até achei que ele ia dar pra mim. Ai, Jogar. Espera aí. Ai, nossa, meu carro aí me pôr. Nossa, malha o que ele me pôr. Opa, não, agora foi bom. Agora, nossa, mas aí não. Nossa, meu carro já me chambou, velho. Ah, caiu igual uma frega. Saiu de novo, irmão. Eu tô com alguém te pedindo, você vê. Tá mal. Tá, escorrega, escorrega, carro. Vai, vai, vai. Ó, tá dando Thiago, hein. Tá dando Thiago, tá dando Thiago. Tô batendo o coach. Ó, ó, ó. Olha o carro, travou a volta. Tá valendo, não, tá valendo, não. Espera aí, pera aí, que tá escorregando aqui. Eu não tô valendo, não. Quem que não tá valendo? Vou até parar aqui em cima. Não, eu parei aqui em cima só pra ver. Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver. Meu Deus, barou todo mundo junto ali, velho. Que que é isso? Eita, o Bo Gabriel indo embora. Ó, o Bo Gabriel sacaneou o cara, velho. Não, deu o Wolverine, deu o Wolverine. Deu o Wolverine. Deu o Wolverine. Bati do lado dele, mano. Um, dois, três. Meu Deus do céu, velho. Não vou deixar todo mundo ir na frente, ó. Eu vou até me deixar. Ah, Will. Ah, tchau. Agora eu não botei, meu Deus. Nossa, meu carro imbicou, velho. Vou capotar. Ah, mano. É o carro mesmo. Valeu o trabalho. Ah, mano. Não, não é aí, não. Olha aí, velho. Olha onde que eu faço. Olha o Lodge. Ah, velho. Na moral, meu carro imbicou, velho. Mano, olha o Tiago. Olha o Tiago, velho. Olha o Tiago, velho. Agora deu o Tiago. Não tem como ninguém ganhar demais. Deu o Tiago. Deu o Tiago. Deu o Tiago. Obrigado. Deu o Tiago. Galera, é o seguinte. Agora só vai pular quem tem ponto, tá? Eu, Galo Cego, Wolverine, o Bo Gabriel, o S1000 e o Tiago. Vamos ver quem vai ganhar gol de ouro, tá? Quem fizer aqui, leva. Vamos lá. Um, dois, três. Nossa senhora, velho. Agora vai, hein? Nossa senhora. Eu vou cair. Deus do céu. Eu vou cair aqui. Olha, meu carro pulou certinho agora. Não é possível. Vou cair. Ai, o Galo Cego ajudou ainda. O Lloyd foi bem, o Lloyd foi muito bem. Nossa, meu carro capotou. É isso, velho. Ah, mano. Nossa, o Lloyd foi bem pra caramba. Ah, bem mal. O S1000 vindo. O carro negociou depois. Adeus. Ah, te passaram, te passaram. Olha lá, velho. O S1000 foi embora. Nós vamos em passar também. O Tiago também desceu. Galo Cego também tá indo embora. Galo Cego. Galo Cego. Vai dar Galo Cego. Deu o Galo Cego, mano. O Gabriel tá indo também. Tô não, tô no Valeu não. Tô só os usuários. Não valeu não? Também tô no Valeu não. Então, deu o Galo Cego, galera. Primeiro campeão aí do descida da ladeira. Descida da ladeira sem freio. Descida da montanha. Não sei o que eu coloquei no título. Série 9. Deixa nos comentários o que você achou da série. Caso vocês gostem, a gente volta com ela, beleza? Vocês estão reparando que eu tô fazendo várias séries aí. Que eu tô tentando testar aí. Vê qual que vocês curtem mais. Pra trazer mais pro canal, beleza? Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sino. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.